Olá, amores e amoras, tudo bom? Gente, hoje eu vim gravar um vídeo aqui arrumando meu cantinho de estudos porque está uma zona, um caos, tudo de bagunça Ele está bem ali, né? É isso, gente, vamos lá para o vídeo Beijos Gente, não reparem meu cabelo que está no bad day after Quem não sabe o que é isso, eu procuro na internet Vem, essa aí está muito feia, eu não estou afim de pentear porque hoje está tendo trovoada, está chovendo e eu apenas não estou afim de pentear Então vamos lá para o vídeo Eu acho que agora deu uma melhoradinha, mas vamos lá, né? Gente, esse é o estado da minha escrivaninha Tinha até bolsa que só acabei de tirar Essa bolsa eu não estou fofinha do Harry Potter Eu vou puxar para vocês, espera aí Aqui, gente Mas enfim, né? Como vocês podem ver, tem diversas coisas aqui espalhadas Eu estava tentando fazer letra e não deu muito certo, né? Mas é sério, tem muita coisa espalhada Então vamos lá Gente, eu estou com essa roupa porque eu estava lavando os pratos Mas enfim, eu botei o celular aqui porque eu ainda não tenho tripé E aí aqui dá para quase ver tudo, né? Então vamos lá Primeiro eu vou botar tudo, se é devido, lugares Começando pelas canetas É porque aqui, ó Cada coisa tem que ser lugar Lápis tem seu lugar Essa marca de drocô tem seu lugar O marcador que está aqui atrás O marcador e outras canetinhas tem seu lugar E tem caneta que tem seu lugar Só que tipo lá no copinho plástico Porque eu esqueci de comprar a caneca E o copinho plástico simplesmente partiu Então eu vou ter que fazer outra Outro lugar para pôr as canetas Gente, eu encontrei essa caneca muito linda no meu armário E achei ela muito linda E isso não vai combinar Vou botar E eu acho que eu não vou botar as canetas para não manchar Eu acho que vou botar outra coisa O que é que vocês acham? Ai, meu Deus Ai, que amorzinho Eu botei aqui Agora eu vou pôr as canetas aqui Eu deixei dar coração Eu quero botar achar Eu estou aprescendo Eu estou aprescendo Eu estou nelho Um dia Eu perdi Eu estava provando Um dia Eu perdi Eu pộn Ai, que bonitinho Que ficou Eu amei Gente, e é muito fácil você decorar Sua escrivaninha com poucas coisas Tudo isso aqui eu tinha em casa e não comprei absolutamente nada Só um negócio que eu tomei E guardei, porque achei muito bonitinho Achei muito Tumblr Eu botei alguns livros assim, empilhados Na verdade foi minha mãe, porque eles saem bem tortinhos Ela botou assim, empilhados, porque eu até gostei do resultado E guardar Tipo isso Isso De não repare a bagunça que está O meu guarda-roupa Porque está realmente uma bagunça Mas enfim Isso aqui é arrumando minha escrivaninha, não é meu guarda-roupa Mas né, como a gente pode Porque a gente é isso Eu estou afim de arrumar Enfim, vamos Voltando Vou tirar esse óculos daqui Isso aqui eu vou pôr com as canetas Ai gente, faltou o do lápis Agora onde é que eu enfio o do lápis? Eu acho que eu vou pôr aqui atrás desse Eu vou dar isso pra frente Bota isso aqui ó Gente do céu, quanta coisa Pronto Gostaram? Agora eu vou guardar esse óculos que está cachado Mas ninguém perguntou Aqui é o meu diário Tipo foi um trabalho da professora do Carlos Ela mandou fazer Fazer um diário e tal Aí aqui tem várias coisas Se você quiser depois eu mostro pra vocês Bota aí nos comentários Tem várias coisas Interessante e muito interessante Mas enfim né Isso aqui é mais pra ganhar ponto e tal Mas é bom que a gente aprende a escrever direito Desenvolve nossa linguagem Nosso modo de falar E enfim Também ninguém perguntou sobre esse diário Mas eu sou assim Eu vou fazendo e falando Isso aqui eu vou pôr aqui Porque é tipo coisas aleatórias Que não tem lugar pra botar E aqui eu vou botar As coisas aleatórias Que não tem lugar pra botar Eu vou mudar meus palitinhos Da essência De baunilha Que é muito cheirosa Eu comprei na Riachuelo Pronto Ai cheirou maravilhoso Isso aqui gente Pra quem não sabe Vai fazer aqueles aquarelas Tipo Pegar assim e fazer isso aqui Isso aqui ó Eu tô aprendendo a fazer Eu tô fazendo aqui Isso aqui Vou guardar aqui Isso eu vou jogar fora Que não vou precisar Essa revisão Eu acho que é até bom Estar Desde o começo do ano Isso aqui é pra fazer aquarela Que isso aqui também Então eu vou botar ali Naquele lugar De botar coisas E mistérias Eita Coisas inexistentes Mas eu uso Só tem um pouco aqui Croneta no lugar de caneta Tô pensando em um lugar Tirar o álcool Vou botar aqui Fechar a cola Que estava aberta Ai eu faço coisa no lixo Que eu amo Que eu faço coisa no lixo Mentira Gente Eu não vou jogar nada no lixo Ai que bonitinho Então eu vou fazer aquele Depois eu vou amarrar A gente aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Fata mais alguma coisa Não falta Minha mesa está organizada Mais ou menos Não vou mostrar pra vocês Gente esse foi o resultado Minha mesa Ela já estava limpa Porque eu tinha limpado Eu acho que ontem Ontem de ontem E por aí Mas ela está super limpinha E tal Ai calma Foca a câmera Ai focou Aqui tem Canetinha Marcador Caneta paralelo Que não é aquela Não é aquela Não é aquela Não é aquela Mas não é Dá pra gastar Tem esse Canetinha Que é Somente Quatro Com você Gosto de me entregar E me perder Quero poder Implicar Com todas As maneiras Não tem Marca Tem as Comenta Com Qualquer Coisa Para mim Tente E arrisco Nessa vida Só Pra ver Você Toda Nossa Juventude Corre Pelas Veias É Que eu sou Fraco Frágil Estúpido Para falar De amor Mas se for Com você Eu 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 Estudos E aqui tem Minhas metas De novo Que eu Falei Minha mãe Para falar É Que eu Sou Fraco Frágil Estúpido Para falar De amor Mas se for Com você Mas é Um caso Sempre De rápido Obrigada Tchau Eu 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 Eu